E fala galera do YouTube, beleza? Carlos PC Game na área pra mais um vídeo, galera, e hoje direto aí do Camp Nou Barcelona e Manchester United, é... Mais um jogo aí das quartas de finais da Champions League, né? Jogadores vão entrando em campo, já já bola rolando, hein, galera? Bola rolando aqui no canal, Sérgio Busquets, Rakitic para o Soares Já tá passando ali o Messi, bola não chega até ele, roubada de bola do Messi Messi e Soares, já passou o Soares, olha o Messi Piquet, sai lá de trás pra jogar mais aqui na frente Olha que jogada do Manchester United, Martial tá sozinho Pateu pro gol, salvou o goleiro Martial levou um belo lançamento, tava sozinho Você vê novamente, que lançamento Tentou acompanhar ali o Piquet que tava adiantado lá na frente pra fazer uma jogada de ataque Defendeu o goleiro, escanteia aí para o time do Manchester United Que tem jogadores altos, hein, galera? Tem jogadores altos Lançamento Olha que perigo! Defendeu o goleiro Defendeu o goleiro Você viu ela falando que tem jogadores altos No susto, defende o goleirão E é mais um escanteio, hein Felaine Felaine com seu cabelo cortado, né? Ah, não deu tiro de meta, hein, galera? Acti-It Roubou a bola, mas não deu continuidade à jogada, né? A bola vai ficando com o Manchester United Malcom Falta nele Mensa Partou Sérgio Busquets Partou pro gol Em dois tempos, defendeu o Degeia O time do Monster United No contra-ataque No toque de bola O Jorge Alba faz a falta Novamente Chegando com tudo ali O Jorge Alba Falta marcada Vamos que vamos Vamos torcer ai Vamos ficar ligado ai no canal O Carlos PC Game Olha a chance O juiz ta marcando a falta de novo É só encostar na bola o jogador do Barcelona Que o juiz marca a falta Só encostar Que o juiz marca a falta Bola batida ai do Monster United Belo chute Belo chute Tá reclamando de falta ali E deu falta o juizão Deu falta ali o juizão Rakitic Chega Tenta tirar o perigo dali Não consegue Jorge Alba chega na marcação Piquet Robiou Perdeu Olha a chance Sim A chance Mais clara do jogo Manchester United Perde hein galera Bate pra fora Desperdiça O chocolate Que deu ali O Barcelona Para o time do Manchester United A falha ali da zaga E chegando o Manchester Tenta jogar o jogo Tenta tirar o perigo dali Tenta tirar o perigo dali Chegando o jogador Agora sem chance Afasta o perigo dali Mais uma chance Teve ali O Manchester United Soares 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 pro Malco Tenta jogado pro Malco Perde o jogado Malco E termina o primeiro tempo Tudo igual Aqui no Camp Nou Zero Barcelona E Zero Manchester United Hein galera Vamos para o segundo tempo Malco Roubada de bola Do Malco Com ele Tá passando o Soares Olha a batida Pro gol Bateu pra fora A mais bela chance Aí do Barcelona Com o Malco Aí ó Que roubada de bola Ele viu o Soares Tocou na frente Bateu pro gol Bateu pra fora Lamenta E o Soares A chance de fazer um gol De Gea Tiro de meta Pra frente Aí do goleirão De Gea Falta marcada E é cartão amarelo Ali Porra que tite Chegou com tudo Portanto cartão amarelo Aí Confirmado Porra que tite E vem o Manchester United Não consegue concluir A jogada Não consegue concluir a jogada O Manchester Messi Bola lançada por Soares Soares com a bola Olha o Soares Olha a batida Gol Do Barcelona Soares É o nome da feira Recebeu um belo lançamento Carregou Tirou o zagueiro da jogada Jogou pro meio Até o cruzado Golaço Barcelona 1 a 0 Vai chegando o Lukaku Para o reforço Do time do Manchester Já está em campo E bola rolando novamente 62 minutos de jogo Barcelona 1 Manchester United 0 Bela jogada ali Do time do Manchester Pique Quase faz o pênalti Ali o Pique Raktit chega Já tem cartão Raktit Jogada com o Arthur Olha o Leonel Messi Passando Messi com a bola Dá o passe E recebe novamente O Messi Cortou Olha a jogada Mais atrás Olha o Suárez Bateu pro gol Gol Do Barcelona Comprimento dele Com o Messi Ela é bela jogada Ele tá aí o 10 Já é triste Mas tentando levantar o time Um belo gol do time do Barcelona Galera Vamos que vamos Bola rolando novamente Lukaku Solta essa bola Para nós Eita A roubada de bola Sérgio Busquets Mas ele fica no chão Ele fica no chão Ele escorrega Raktit O Sérgio Busquets Dá um carrinho no vento ali Não pega ninguém Arthur Leonel Messi 85 minutos de jogo Já já vai terminar o jogo Tem chance ainda o Manchester United de fazer o gol Piquet Só bola Afasta do perigo dali o Piquet Messi Está na bola o MES Perde Recupera o time do Manchester E termina o jogo No Camp Nou Dois gols deles de Suárez Barcelona 2 Manchester United Zero galera Obrigado por assistir Tamo junto E falou